Aula da professora Poliana Professorinha Professora, mestre, doutora, pós-doutora Poliana Hoje ela está de verde e branco, representando a vida E está fazendo sua desenha que representa a vida também Tão linda quanto ela Ixi, peguei ela no flagra Fazendo a obra de arte dela Olha, que lindo Olha Olha Wow. Ok. O que é que está indo? Nome. Wow. Como que vai ficar isso? Tá muito lindo. É o momento de inspiração dela. Depois ela apaga tudo e começa de novo. Mas ela sabe até o pezinho. É o momento de catarse dela. Olha, você subiu toda mãozinha de assim. Daqui vocês podem ver melhor esse momento dela. Olha, olha. Lindo. Lindo. É o momento de inspiração dela. Tchau. 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 Tchau.